Bom dia pessoal, eu estou aqui com duas cargas de toalha branca, vamos ver se é a primeira lavada dessas toalhas, são todas banhos gigante, filco PLR12B, eu não vou socar toalha porque eu preciso que elas molhem e fique mais ou menos em meia máquina, então ficou uma carga bonita, minha filco já está sem aquela parte preta igual eu falei para vocês, aquilo lá não deixa a gente ver nada, antes que vocês perguntem, sim elas vão ficar comigo, eu realmente gostei delas, elas estão me ajudando bastante, vou aproveitar que vou fazer o ciclo, vou fazer um ciclo com uma lavadora com cada ciclo, então está no algodão, essa daqui eu vou fazer um sintético, frio, 1203 enxagos, o enxago dessa máquina usa muita água, então essa vai ser com sintéticos e essa daqui vai ser com jeans, que é um ciclo que eu tenho usado bastante também por causa do tempo, ele na água fria ele dá uma hora e meia e assim é um ciclo excelente, só que por ser a toalha nova e a primeira lavada eu vou colocar um enxago extra, então o enxago extra ele tem o tempo de um enxago e uma centrifugação que aumenta em torno de 20 minutos. sabão, eu tenho esse homo para lavar a mão, ele enxago super fácil, ele não deixa resíduo lá do Paraguai e eu gosto dele para lavar a toalha a primeira vez, porque no primeiro enxago eu vou colocar um enxago em pó, porém vocês podem usar a lavagem perfeita, aqui já tem um sabão em pó ruim, mas igual esse brilhante a gente bate com misericórdia, um pouquinho de amaciante concentrado para não interferir nas fibras, é isso aí pessoal, eu vou trocar de câmera agora e vou ligar as lavadoras. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.